Vamos agora lá para a PR272, pra você que nos acompanha aqui na tela da nossa NPTV, vou trazer pra você aqui agora mais informações de um jovem que acabou caindo de moto, situação atendida pela polícia rodoviária estadual, eu trago pra você todas as informações, graças a Deus não terminou em tragédia esse acidente. Na tela pra você as imagens, que ilustram a nossa notícia. Um acidente aconteceu ali na madrugada também do dia 16 de julho, final de semana tenso na nossa região, por volta das 2 horas da manhã, na rodovia PR272, no município de Japira. O acidente, classificado como uma queda de motocicleta, resultou em um jovem de 21 anos sendo socorrido. De acordo com informações da polícia rodoviária estadual, o condutor que não possuía habilitação, estava dirigindo uma Honda XRE300 com placas de Ibaiti. Ele transitava no sentido ali BR153 de Ibaiti para Japira, quando perdeu o controle do veículo ao realizar uma curva acentuada, resultando em sua queda. O jovem foi socorrido pela equipe do SAMU e levado para a UPA de Ibaiti. Não foi possível realizar o teste de atilômetro devido à hospitalização da vítima. Foram emitidas notificações por infração aos artigos 162 e 164 do Código de Trânsito Brasileiro, emitidas contra o condutor. A equipe da RPA, Polícia Militar e de Japira, já estava no local, realizando a sinalização quando a PRE chegou. A motocicleta foi removida por um guincho e entregue ao genitor do jovem, uma vez que o veículo não possuía pendências de licenciamento anual. Agora, as circunstâncias exatas e precisas que levaram a essa queda serão posteriormente investigadas. Notícia para você diretamente da cidade de Japira, aqui na tela em destaque para você da nossa NPTV. A busca constante por notícias e informações só acontece porque essas empresas acreditam no trabalho da NPTV. Utilize a NPTV para mostrar os seus produtos e também seus serviços. Faça da NPTV mais uma vitrine de exibição do que você tem a oferecer para o seu potencial cliente.